Oi gente, vamos lá para mais uma descoloração com o pó descolorante AX da ProHal, que é o que eu utilizo aqui no meu salão. Este cabelo é um cabelo curtinho, um cabelo bem fininho, ele é fininho mesmo, é um cabelo que faz progressiva, tá? Eu vou estar retocando as mechas dela, que tá só aí nas pontinhas do cabelo, vou estar fazendo na isomanta, vou separar mechinhas bem fininhas desse cabelo e fazer costurinhas, fazer zigue-zague bem lá na raiz, que eu quero clarear bastante esse cabelo, ó. Nas laterais eu peguei mechinhas bem fininhas, em transparência mesmo, para fazer ela inteira, depois o restante do cabelo eu vou separar as mechas, fazer zigue-zague rente ali ao couro cabeludo, rente a raiz, para poder estar descolorindo. Nesse caso eu usei mechas mais finas, que eu quero esse cabelo bem claro, bem loirinho, eu quero pegar bastante mecha dele. Podem ver que eu não passo o pó na ponta que tiver descoloração já, tá? Porque como é um cabelo bem fininho, a gente tem que dar uma protegida nele. Como eu estou fazendo mechas tradicionais, pó bem durinho, tá? Então eu utilizo a medida de uma medida de pó descolorante, para uma e meia de oxigenada. Cabelo fininho e frágil, nesse caso também utilizei a queratina da Keramix, da Magnifique Hair, misturada também no pó descolorante, para dar uma protegida maior no fio, tá? Quero pedir para vocês assistirem o vídeo, gente, até o final, assiste todo o vídeo, porque às vezes eu dou um intervalo e aí no meio desse vídeo eu falo alguma coisa importante que possa servir aí para o seu trabalho, tá? Então é legal assistir o vídeo completo, para poder estar ouvindo bem as orientações, de repente dá para você pescar alguma coisa aí para o seu trabalho, que possa fazer alguma diferença, que possa te ajudar de alguma forma, tá bom? Transcrição e Legendas Pedro Negri Tem gente que divide a parte de trás em duas, eu geralmente costumo pegar inteira mesmo, sem fazer a divisão, mas você pode também fazer a divisão, tá? Em duas partes na parte de trás, aí se você pega uma mecha maior, como é o caso dessa e as próximas que eu vou pegar, você vai separando aí em duas plaquetas a parte de trás, para estar fazendo a descoloração bem certinho. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Assim que eu termino de fazer todo o cabelo Terminei a parte da frente, eu já vou lá pra nuca Pra ver como é que estão as mechas Se tiver pronto, eu já vou tirando, já vou limpando Passo até um pouco de queratina ali Pra ir dando uma recuperada naquele cabelo Eu já vou observando e já vou tirando o papel Quero mostrar pra vocês que o pó durinho faz toda a diferença Gente, olha a raizinha dessa mecha como ficou Sem nenhuma mancha, sem nenhuma marcação Sem aquela zebrinha, né, que a gente fala Então você fazendo o pó bem durinho Passando a quantidade correta de pó nesse cabelo Você não vai ter problemas de mancha ali na raiz Pra que depois você não precise ficar esfumando, né Eu não gosto de trabalhar com esfumado de raiz Então eu gosto de fazer o procedimento já bem certinho Pra não precisar fazer esse esfumado depois, ok? Terminei ali a descoloração, lavatório Neutralizar esse cabelo Tô usando o neutralizante da Soplelis Vou massageando ali uns 10 minutinhos 10, 15 minutinhos mais ou menos Enxago e depois eu vou pra tonalização Como esse cabelo abriu bem, abriu legal Eu vou tá utilizando ali um tonalizante na altura de 9 Vou usar da Magnific Hair Então eu vou utilizar o 913 Com um pouquinho só, uma bolinha de nada De corretor 0.2 da Mandy Que é o violeta Que eu quero esse cabelo mais branquinho, tá? Mas é bem pouquinho mesmo Vou usar a emulsão de 6 volumes Porque tudo que você faz no papel Você usa emulsão bem baixinha Pra não modificar ali o fundo da cliente, né? Aí eu vou lavar o cabelo Com esse shampoo desamarelador da Verute Por quê? Porque as pontas do cabelo não foi descolorida, né? Então pra uniformizar mais essa cor Que ficou das pontas Com o cabelo que já foi descolorido Eu gosto de lavar com o shampoo matizador Que daí a cor fica um pouco mais uniforme Pra gente poder tonalizar E não dar diferença de tom, tá? Aí eu vou pra tonalização Que vai durar em média aí Mais ou menos uns 20 minutos Eu utilizei 20 gramas Do 9.13 da Magnific Hair Uma bolinha de nada de corretor violeta E usei 50 ml de emulsão de 6 volumes Vai massageando bem Até o cabelo tonalizar legal Depois eu vou enxaguar Tratar esse cabelo Vou passar também no finalzinho Um matizador Vou tá usando o matizador Pérola da Prohal O matizador ele dá uma protegidinha ali Do fio, do calor, do secador Depois, na hora que você for finalizar esse cabelo Então é coisa rápida Passa ali o matizador bem rapidinho Já enxago Depois já finalizo o cabelo E vocês vão ver como ficou lindo Esse cabelo ficou bem branquinho Ficou protegido Apesar de ser um cabelo bem fininho Ele não danificou O cabelo dela é fininho mesmo E esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado da dica Espero que tenham gostado desse vídeo Se não é inscrito ainda Se inscreve aqui no canal Deixa o meu like aí pra me ajudar Compartilha esse vídeo nas suas redes sociais Um grande beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 A CIDADE NO BRASIL